Mike Tyson foi um cara que enfatizou bastante a importância da encarada pré-luta, porque é exatamente ali que você retira informações importantes sobre o seu adversário. A medo, hesitação, timidez, passividade, raiva, tudo isso pode ser constatado com apenas alguns segundos de olho no olho. Mas claro, quando dois assassinos treinados estão tão próximos, nem sempre a civilidade fala mais alto. Por isso hoje vou deixar aqui a minha listinha, o meu top 6 de melhores encaradas de todo o MMA. Não foquei nas mais violentas, as maiores brigas ou até as mais engraçadas. Tem de tudo um pouco, né? É uma seleção bem pessoal. Foi a minha forma de chegar a uma conclusão, porque haviam milhares de possibilidades. Pra quem começou a acompanhar a MMA há menos tempo, deixe-me apresentar o Cavalo Louco, que depois mudou o apelido para O Crime. Bennett foi um verdadeiro viajante, aventureiro, funcionário do MMA, que topava lutar em qualquer país contra qualquer um, só pra recolher o prêmio. Ele sempre teve bastante disposição e uma mão direita muito pesada pro peso leve, mas nunca passou muito de um brigador. Ficou muito conhecido do público brasileiro pela treta com Vanderlei Silva e aquele vídeo da briga com Cristiano Marcelo nos bastidores de um evento do Pride. Hoje ele tá com 40 anos, fez a última luta em agosto de 2019 e já tá naquela vibe do Bob Sap, vem de 11 derrotas consecutivas. No total são 30 vitórias e 41 derrotas. Mas o bicho sempre foi carismático, as suas lutas, entradas e entrevistas eram performáticas. E por mais bobo que seja, morro de rir todas as vezes que vejo as suas encaradas no Pride. O peso pesado James, o Colosso Thompson, sempre foi conhecido pela trocação franca e pelas encaradas vibrantes, agressivas. Uma das mais famosas é exatamente com Alexander Emelianenko, o irmão mais novo do Fedora Emelianenko. Enquanto o inglês parecia ligado no 220 doidão de pré-treino, o russo sonolento não tava nem aí. Criou um contraste legal. Mas no Pride 34, quando encontrou e venceu o lendário Don Frye, campeão de três torneios do UFC, ele encontrou alguém que não cederia um centímetro sequer na encarada. E o que se viu dentro do ringue japonês foi uma verdadeira briga de bodes pra determinar quem tinha a testa mais dura e mais equilíbrio também. Anos depois, aí já de forma amigável, eles se reencontraram e gravaram uma segunda versão dessa encarada pro canal do James Thompson no YouTube. A campeã mundial de boxe Holly Holm representou a derrocada, o início do fim de Ronda Rousey no MMA. Antes da sua chegada, a judoca medalhista olímpica havia triturado 11 de 12 adversárias ainda no primeiro round. Toda a parte pré-luta entre as duas foi muito respeitosa, afinal a filha do pastor não é de provocar ninguém e Ronda, sempre muito agressiva, deixou quieto porque não encontrou muita oposição no setor. Acontece que na encarada, Ronda com toda sua energia e ímpeto partiu pra cima pra colar o rosto na adversária que não curtiu a manobra invasiva e reagiu. Notem só a mensagem subliminar. Pra afastar a Ronda, ao invés de empurrá-la, Holm botou um cruzado de direita por cima da guarda da judoca sem impacto e empurrou seu rosto. No dia seguinte, vimos essa cena se repetindo bastante. Foi esse golpe que abriu caminho pro chute alto que mudou a história do MMA feminino. Há lutadores com pavio tão curto que não toleram qualquer tipo de aproximação ou gracinha. Daria pra fazer um vídeo aqui só com brincadeirinhas que terminaram mal encaradas pré-luta, mas nesses dois casos aqui, nem isso foi necessário. Em 2009, Nick Diaz era considerado uma das maiores promessas da categoria até 77kg, e Scott Coker, presidente do Bellator, decidiu casá-lo com Frank Shamrock, ex-campeão dos médios, que na rodada anterior perdeu o título pro vietnamita Kung Li. Na hora da encarada, o Frank, que sempre foi um cara respeitoso, estendeu a mão pra cumprimentar o Dias, que logo mostrou como funcionava, qual era a vibração com ele. Frank ainda mandou um pega na minha e balança. Logo depois, o bad boy de Stockton explicou o racional, abre aspas. Ele diz o que todo mundo quer ouvir, é legal e tal, mas se a gente vai lutar numa jaula, vou tentar te odiar o máximo que puder. Isso é uma guerra. Nenhum desses caras tem classe. Somos lutadores de MMA em uma jaula. Ele tá usando um terno, mas dá ajoelhada na cabeça do adversário caído quando não deveria. E aí ele tá se referindo à derrota por desclassificação do Frank Shamrock pro Renzo Gracie. O outro caso mais famoso foi uma das primeiras encaradas entre John Jones e Daniel Cormier, que se enfrentariam no UFC 182. John Jones só encostou a cabeça no Cormier, que não gostou, o empurrou pelo pescoço e quando tudo parecia que ficaria por isso mesmo, Jones arremessou o pobre Dave Scholler, na época diretor de relações públicas do UFC, pra fora do palco, fez uso dos 2,15m de envergadura e golpeou o Cormier com a mão esquerda. Aí o caos tomou conta e até uma repórter americana levou uma sapatada, porque essa foi a única forma que o Cormier encontrou de revidar. Do ponto de vista comercial, essa foi, sem dúvida, a luta de MMA mais importante para o Brasil. Em outras palavras, em 2011, a colisão entre Anderson Silva e Vitor Belfort causou um verdadeiro boom do esporte no país e muitos motivos explicam isso. Anderson era o lutador número um peso por peso do mundo na época e enfrentaria um já muito popular Vitor Belfort, que estava no auge e nocauteando todo mundo em sequência. Era um duelo de titãs entre duas figuras carismáticas que tinham todo um passado, treinaram juntos, havia ali uma rixa e a encarada contribuiu bastante para a narrativa. Porque o Vitor Belfort havia chamado Anderson de mascarado e o Anderson foi para a pesagem exatamente vestindo uma máscara branca. Num primeiro momento, o fenômeno achou graça da referência, mas quando o Anderson atirou começou um verdadeiro tiroteio de xingamentos que dão para entender muito bem na leitura labial. Não houve e nem haverá uma encarada mais intensa do que aquela proporcionada por Mirko Filipovic e Vanderlei Silva em 2002. Só para contextualizar, o brasileiro estava invicto há dois anos, tinha varrido completamente o peso médio, que era a categoria até 93 quilos no Pride, tinha topado um baita desafio como peso pesado contra o coroata que apenas estava começando no MMA. Essa era a sua quarta luta. Mas também já tinha sido campeão mundial de kickboxing e duas vezes vice-campeão do K1 World EP, o maior torneio de trocação do mundo. Vandy na época já era o Mr. Pride, o rei das encaradas. No melhor estilo, Mike Tyson intimidava todo mundo com seu olhar assassino, de cachorro louco. Daria também para fazer um vídeo só com encaradas memoráveis do Vandy, mas essa aqui em especial chama a atenção porque talvez foi a única vez na carreira em que ele perdeu a disputa. O Joe Rogan, humorista, comentarista do UFC e dono do maior podcast do mundo, descreve a cena da seguinte forma, abre aspas. O Krokop fez com Vanderlei o que o Vanderlei fazia com os outros. O olhar dele é o olhar de um homem que já matou alguém com uma faca. E detalhe, o Krokop era militar e servia nas forças especiais da polícia croata, mais especificamente na unidade antiterrorismo. Então é isso, pessoal. Essas foram as encaradas que mais chamaram a minha atenção. Mas estou curioso para saber quais são as melhores na opinião de vocês. Tem milhares muito legais por aí. De repente, se vocês derem boas sugestões, faço até uma segunda versão desse quadro Top 6 as melhores encaradas do MMA. Fechado? Quem quiser virar membro do clube do 6º round em novembro, está concorrendo a 10 camisas do canal, a luva vermelha do Bellator, vai assistir a minha aula sobre comunicação no YouTube, entre outros benefícios. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E aqui à esquerda vai aparecer uma playlist com todas as últimas edições do Top 6, que agora é um programa praticamente semanal. Todo fim de semana que não tiver um grande evento, domingo, às 21h15, teremos um Top 6 no ar. Sexto round 2.0, muito conteúdo chegando. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.